Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bom, ao longo dessa semana que eu fui fazendo as publicações desse tutorial do SketchUp, eu recebi diversas perguntas sobre alguns questionamentos e dúvidas ainda que rolaram aqui sobre o assunto introdutório. E eu separei aqui três perguntas que até de certa forma se repetiram para buscar, ajudá-lo fazendo esse último vídeo aqui como fechamento dessa série para você que está iniciando aí no SketchUp. As perguntas que eu quero tentar responder aqui nesse vídeo para ajudá-lo são as seguintes. A primeira, por que precisa fazer a criação do grupo das peças quando a gente cria ali os desenhos de cada peça? A segunda, recorrente, foi como fazer as peças em ângulo ou numa diagonal. E a terceira é se dá para fazer com o SketchUp projetos de tipo de produtos, não apenas só de imóveis. Bom, então vamos lá. Começando pela primeira. Deixa eu fazer uma forma para falar sobre a criação de grupo. Se você já entendeu, já sacou nos vídeos anteriores, talvez esse vídeo nem seja para você. Mas sempre é bom a gente estar aprendendo algumas coisas a mais. Criei aqui a forma de um quadrado. Vou criar o grupo. Vou criar aqui mais uma forma também de um quadrado. Mas agora sem fazer a criação do grupo. Ok, então nesse primeiro quadrado, a gente, ao movimentar a peça, eu consigo mexer ela de um lado para o outro, de forma independente. Se eu fosse tentar movimentar essa peça que não tem o grupo criado, vejam o que acontece. Com a ferramenta de mover, ela distorce a forma, porque os elementos que compõem aqui esse desenho ainda não estão agrupados. Eles estão de forma separada. Quando eu crio para projetos de móveis, que a gente vai criando, que tem o objetivo de criar pecinha a pecinha para depois a gente extrair uma listagem de peças e fazer a compra e fabricar, eu recomendo e sugiro que você sempre, ao criar cada peça, também faça a criação do grupo desse desenho. Porque assim a gente consegue... Vou fazer mais um desenho aqui em cima agora do quadrado. Assim a gente consegue sempre estar com essas peças, estou movimentando de maneira individual, que eu criei aqui em cima, e vou movimentar de maneira individual também, aqui a de baixo. Se eu fosse fazer aqui nesse quadrado, não criado o grupo, a mesma forma, ou pelo menos parecida, vejam, se eu for tentar agrupar qualquer uma dessas duas, quando eu seleciono, ele já vai selecionar todas elas. Então imagina, se eu for criando peça em cima de peça, sem fazer a criação de grupo, elas vão ficar... O SketchUp vai entender que é tudo uma coisa só. E para fechar então esse assunto, eu acho que isso eu não falei antes, que é sobre as linhas e as faces. Uma face nada mais é do que, por exemplo, aqui nesse quadrado, a frente desse quadrado é uma face, aqui em cima é outra face, aqui na lateral outra face, e assim por diante, embaixo, em cima, atrás, do outro lado. Se eu pegasse agora essa face da frente, selecionar e apertar o Delete, vejam que esse quadrado está oco aqui por dentro. E eu consigo manipular cada face de maneira separada, ou seja, de maneira individual. Então eu vou fazer aqui, eu vou apagar todas as faces. A de cima, a dos lados e a de baixo. Agora percebam que sobrou apenas as linhas que formavam aqui a forma do quadrado. Então quando eu me refiro, quando eu falo, até nos vídeos anteriores, de faces e de linhas, é por causa disso. Porque cada forma, independente se é um quadrado, se é um retângulo, se é um cilindro, se é, enfim, um triângulo, sempre os dois elementos, que a forma do desenho, deixa eu apagar essas aqui, para não nos atrapalhar. A forma do desenho sempre vai conter esses dois tipos de elementos, não é o que eu falei, linhas e faces. Então por isso eu recomendo e sugiro a você que sempre para conjuntos de móveis, a cada peça criada, faça o agrupamento delas. Assim você vai conseguir não somente manipular, mas deixar de uma maneira o projeto aqui, eu acho que mais organizado nesse quesito moveleiro. Para outros tipos de produtos, ou enfim, outros tipos de modelagem, até, enfim, dependendo da situação, é até melhor a gente ir criando sem o agrupamento, e fazendo forma a forma, para depois no final criar um grupo inteiro de tudo aquilo que foi desenhado. Mas nesse caso, não vai ser a nossa situação aqui mais típica. Bom, sobre esse assunto de criação de grupos, era isso. Então agora vamos partir para a próxima pergunta. A número dois, que também foi recorrente, é como fazer as peças em um ângulo ou em uma diagonal. Então novamente, eu tenho que fazer, mostrar com exemplos. Criar uma peça aqui do lado. Eu vou representar, ilustrar, como se fosse um canto de uma bancada de cozinha naquele ângulo de 45 graus, que também é um outro tipo de peça, muito comum aqui nos projetos moveleiros. Então vamos lá, deixa eu traçar uma linha e fazer aqui com a parede de referência. Ok. Mais uma linha. Vou pegar o retângulo e puxar essa espessura um pouquinho mais para cá. Ok. Já nem preciso mais da parede. Vou trabalhar somente com essa forma. Bom, vou fazer aqui um ângulo. Vou traçar uma linha com... Não importa muito a medida agora, só para que a gente tenha uma referência. Mas eu deixei as duas medidas iguais. Então ela tem 300 de um lado e 300 também de comprimento. Se eu fizesse um corte aqui, já daria o esquadro do ângulo em 45 graus, certo? Mas para a gente ter certeza, a gente pode utilizar a ferramenta de transferidor aqui. Deixa eu apagar essas linhas. Essa. Não, eu vou manter elas para a gente ter a prova real. Transferidor. Então eu pego desse pontinho aqui de interseção, levo até aqui e aí eu vou girar. Percebam ali embaixo no campo de medidas que o ângulo está alterando. Eu vou digitar... Aqui ele já travou com 45. Mas também poderia digitar o valor aqui e apertar o Enter, né? Vou clicar para soltar e agora sim apagar essas duas linhas aqui que eu fiz inicialmente. Essas duas não. As lá de trás também. Deixar... Eu vou apagar essa mensagem. Ok. Deixar só o ângulo de 45 graus. Ok. Utilizei a ferramenta de transferidor para transferir para essa peça o ângulo que eu preciso, né? Que nesse caso é o de 45 graus. Agora com a ferramenta de seleção, eu clico duas vezes em cima da peça para torná-la editável. Esse recurso também tem... Aqui com o botão direito do mouse, tá gente? Ó, tirei a seleção. Cliquei com o botão direito do mouse e posso vir aqui em editar o grupo. Que vai ser a mesma coisa do que o duplo clique. Agora com a ferramenta de linha, eu posso traçar um desenho daquele pontinho até esse outro ponto de interseção. Com a ferramenta de empurrar e puxar, empurrar aqui para baixo, deletar essa parte. Eu também poderia fazer assim, ó. Um outro recurso. Vou voltar aqui com o Ctrl Z, ó. Ao invés de usar a ferramenta de seleção, eu poderia também criar... Só que daí é um pouquinho mais trabalhoso, mas também dá para fazer, ó. Por exemplo, deletar face por face. Só que eu teria que construir aqui, ó. Um desenho aqui. Mais um aqui do lado. Mais um aqui embaixo, fazendo também aquele ângulo de 45 graus. Mas como eu tenho as duas linhas, fica fácil, ó. Agora sim. Eu posso selecionar essa face, deletar. Essa deletar. Essa linha, deletar. Essa deletar. Aqui deletar. Aqui também. Aqui tem mais uma linha. E aqui também tem mais uma linha. Agora sim, eu editei a peça. Ó, sobrou um pedacinho aqui ainda. Faz parte do grupo. Então eu tenho que... Ok, fechou. É o mesmo esquema da ferramenta empurrar e puxar, só que eu acho que para esse tipo de situação é bem mais fácil, né? Como vocês viram, fazer com empurrar e puxar. Ok, legal. Feito isso, eu tenho o ângulo já na peça de 45 graus. Agora, para concluir aqui, ilustrar essa representação, vamos fazer duas situações diferentes também aqui para as peças laterais desse tampo que serve de base de um armário, né? Vou traçar uma linha guia. Com a ferramenta de linha, posso continuar esse desenho. Lá daquele pontinho de interseção até aqui, criei a primeira linha, certo? Eu ainda estou com a ferramenta selecionada e estou puxando a segunda linha que vai dar continuidade, tá? Aí eu vou fazer em cima dessas outras linhas da peça de baixo. Cliquei aqui, ainda a ferramenta de linha está puxando, cliquei lá, percebam que eu ainda estou com ela, cliquei aqui, fechou a face desse desenho. Agora eu posso com a ferramenta de empurrar e puxar, puxar aqui para cima, uma altura, a altura que precisa fazer, e criar o grupo que ela ficou nesse canto aqui acompanhando o chanfro de 45 graus. Já aqui do lado, eu poderia fazer a mesma coisa, só que diferente. Porque o SketchUp tem maneiras diferenciadas para chegar no mesmo resultado, né? Ó, vou fazer com a forma de retângulo agora. Só um pedacinho da peça, porque a espessura eu já tenho. Já respeitei aqui a medida da linha guia. vou puxar então aqui para cima essa peça, indicar para ele que eu quero com essa altura. Agora, antes de agrupar, eu continuo editando a peça. Eu posso trazer ela aqui para frente e até passar um pouquinho, ó. Ok. Ainda com ela desassociada, porque eu não terminei a edição da peça, eu posso, com a ferramenta de linha, aqui por baixo, acompanhar o ângulo do chanfro, ó, só traçando uma linha. O que que acontece? Deixa eu apagar a parte de baixo. Eu criei uma linha que dividiu essas duas faces, tá? Então, agora, essa face, eu posso, com a ferramenta de empurrar e puxar, empurrar ela lá para cima, até chegar aqui na distância que limita, e está pronto. Vou criar o grupo. Pronto. Vou com o reexibir, a última peça. só apagar essa mensagem. Ok. E está aí as duas peças que fazem a lateral, acompanhando o chanfro da peça de baixo em 45 graus. E para concluir esse armário, agora eu vou terminar ele, poderia copiar essa peça de baixo e colocar aqui em cima, essa é a primeira situação, né? Ou poderia, vou deletar, criar uma nova face com a forma de retângulo lá daquela extremidade da peça até essa outra, ela criou aqui o quadrado, eu posso puxar a espessura já, e aqui criar uma linha seguindo os pontos de extremidade, já que eu tenho esse ângulo pronto, pelos chanfros, criei uma linha para dividir as faces, vejam, com a ferramenta de seleção eu posso manipular aquela face do lado de lá, e aqui desse lado de fora do gabinete posso também fazer a manipular, fazer a edição de maneira individual. Troquei para a ferramenta de empurrar, puxar, vou subir até na face e aí está. Criar o grupo e está pronto o armário. Então, esse é o esquema para utilizar, fazer peças em ângulo, eu posso criar ela nas linhas retas, quadrado, retângulo, enfim, e depois ir manipulando com as ferramentas de linha, de transferidor, de empurrar, puxar, até chegar no resultado final que a gente queira. Só para a gente terminar aqui, então, talvez você não conheça a forma de como fazer um, a estrutura de um armário que faz aquele canto em 45 graus, já que eu estou fazendo aqui, eu vou concluir, que é bem rapidinho. Opa, sumiu aqui, agora sim. Ok. Então, eu vou construir uma peça aqui. Essa é uma das maneiras, que eu vou testar, gente, não é a única. Vamos criar um grupo, que é uma ripa que vai segurar a estrutura aqui. Eu não sei se eu tinha falado antes, vocês viram que às vezes eu passo reto aqui da peça, é assim, para navegar quando ainda não tem muitos elementos aqui dentro, quando a gente faz essa aproximação do zoom, se eu tiver com o mouse indicando aqui o sentido de uma peça, pode ver, eu não vou passar assim com tanta facilidade. Então, ela vai aproximando até chegar pertinho. Mas se eu tiver com o mouse aqui fora da peça, perceba, eu vou fazer o movimento e ele pode passar reto. Não é isso que às vezes acontece de estar passando batido, né, nesse movimento de câmera aqui do SketchUp. Ok, eu vou criar então mais uma peça, acho que o retângulo giratório vai ser melhor criar essa peça aqui de dentro. Clica aqui, só dá a espessura daí, né. Duas ripas que vão segurar aqui a parte de baixo e de cima. Aí, para fechar, poderia fazer aqui os fundos, né, apenas. também tem como fazer fundo embutido, mas aqui não é o caso. Daqui até aqui. Aí a gente fecha com as peças de fundo. Opa! Sempre criando grupo, né. Para as peças ficarem de maneira, eu consegui manipular elas de maneira individual aqui, veja, eu seleciono a lateral, a base de cima, de baixo, o fundo. Então, por isso, voltando àquele assunto, né, do tema de por que criar grupo, é por causa disso. Ok, vamos criar aqui uma portinha para só umas linhas guia sem muita medida. Está no meio aqui só. Aqui. E aqui. E aí a gente fecha o modelo de armário para cantos em 45 graus. Aí eu uso uma dobradiça com ângulo de 45, que ela vai fazer a abertura nesse sentido aqui. Deixa eu só apagar as linhas. Mais uma aqui. Aí. Ferramenta de selecionar, ferramenta de rotar. pego lá naquele cantinho. Daqui até aqui. Ela vai fazer esse tipo de abertura aqui na porta, né? E aqui do lado viria os outros armários. Aqui assim, só eu iria recuar um pouquinho eles por causa da porta. só para fechar a ideia aqui de maneira bem completa. Virei o outro armário. Recuo um pouquinho. E aí está. O canto em 45 graus. Acho que agora com a representação de todo o desenho deu para entender a ideia que eu queria passar. Então é isso. respondido já. Duas perguntas. A próxima é se dá para fazer com o SketchUp projetos de produtos não apenas só de imóveis, né? Então a resposta é sim dá. Porém eu tenho uma observação para fazer aqui. Se o seu caso for mais adiante, fazer projetos de representação cenográfica para arquitetura, ou até mesmo trabalhar com designers interno de interiores onde tem que criar não somente os móveis mas sei lá dentre outras tantas coisas eu iria recomendá-lo partir para o SketchUp Pro assinatura mensal o programa pago porque lá você tem mais recursos dá para instalar plugins que são extensões de ferramentas e todas essas rotinas que eu estou fazendo aqui de manipulação das peças a gente consegue dependendo o plugin de forma mais automática então iria facilitar bastante a vida mas é até bom a gente aprender a manipular as ferramentas principais e fazer tudo de modo mais braçal porque daí a gente sabe como operar aqui os desenhos ok continuando respondendo a terceira pergunta vou criar uma cópia eu vou fazer um desenho aqui já de outra coisa digamos que esse bloco fosse uma bancada de cozinha com uma pia aqui aquela abertura de cuba né aqui baixar um pouquinho e aqui eu tivesse que inserir deixar bem aqui no meio uma torneira aqui assim tá bom então vamos lá com a forma de eu vou fazer uma torneira então redonda forma de círculo vou fazer um desenho aqui não vou me preocupar muito com as medidas puxar um pouquinho aqui pra pra cima ok agora eu vou usar a ferramenta de equidistância aqui embaixo pra copiar essa mesma face e fazer um desenho menor cilíndrico então eu clico puxo pra dentro ele criou ali mais uma forma agora com a ferramenta de linha eu poderia ali daquele centro ó aqui ele indica o centro pra mim eu clico subo com a linha pra cima mais ou menos acho que nessa altura aqui ok vou continuar essa linha agora aqui pra frente ó no eixo ó o eixo verde tá passando lá então vai ser no eixo verde travei a linha no eixo verde até mais ou menos aqui assim e agora eu solto com o ESC ok deixa eu apagar as guias pra não confundir mas aqui eu queria que fosse um um tubo aquele cano que faz a passagem da água ele meio arredondado eu posso fazer com um arco desse ponto até esse ponto aqui ó eu posso ajustar a curvatura mas eu vou fazer até aqui acho que tá bom aí ele criou a curva mas como eu criei um novo desenho ele fechou uma face aqui no meio ó aí eu seleciono apago seleciono essa linha apago seleciono essa outra linha e apago ele já ficou com a curva ok aqui eu tenho deixa eu ver três linhas ó selecionei as três linhas com a ferramenta de siga-me lembra que eu tinha dito que era pra fazer corrimão quer dizer o exemplo foi pra corrimão mas na verdade ela serve pra tantas outras coisas vou clicar ali naquela face e ele criou o tubo que vai representar o meu cano aqui da de passagem da água vocês estão vendo que ela ele tá diferente a cor dos outros blocos que a gente fez ó os outros são brancos né esse daqui tá meio azulzinho claro isso significa se isso acontecer com vocês que essa face está invertida como se fosse o lado de dentro da forma pra resolver isso você pode selecionar o conjunto aqui de elementos clicar com o botão direito e vir aqui nessa opção de inverter faces ó percebam quando eu clicar ele vai mudar a cor aqui também tá com a cor roxinha azulzinha inverta face ele ficou branco ok então agora eu posso criar o grupo vou terminar aqui então rapidinho esse desenho vamos fazer mais representando aqui a torneira ficou muito grande aqui assim aí aí agora com a ferramenta de equidistância de novo só vou trocar aqui no teclado é mais rápido crio uma nova forma aqui assim criar o grupo fica mais fácil mais uma forma agora vindo aqui do centro aí até aqui vou subir com essa face um pouquinho ilustrando como se fosse um botão ok subir um pouquinho mais pra cima com essa torneira e criar aqui embaixo mais uma mais uma forma de um círculo também representar aquele negocinho que sai água né não sei o nome correto ok como eu criei três desenhos eu posso criar o grupo de todos os três eu trago pra cá encostar aqui um pouquinho mais pra frente aqui eu tô travando os eixos tá gente tá agora eu tô movimentando só pra cima antes eu movimentei no eixo vermelho no eixo verde aí aqui eu posso ele não tá bem alinhado fazer mais pra cá e já se parece com com uma torneira lógico que dá pra melhorar muito isso eu só tô fazendo de maneira um pouco mais rápida pra mostrar aqui pra vocês que a partir das formas geométricas a gente pode ir criando enfim infinitas coisas e possibilidades tem pra gente fazer com essas ferramentas que se parecem muito simples mas na verdade tem bastante elas oferecem bastante recursos diferentes né quando a gente vai misturando uma ferramenta com a outra ok então pra concluir vamos tentar fazer um negócio um pouco mais complexo deixa eu pegar aqui uma bancada de referência eu vou criar então deixa eu ver ah como se fosse um vaso todo curvo vamos lá vou traçar umas linhas só pra mim ter uma guia aqui e criar uma forma de retângulo digamos que eu queira esse vaso mais ou menos desse tamanho ó criei uma face apenas aí aqui dentro dessa face eu posso construir os desenhos que eu quero por exemplo pegar o de novo o arco então aqui desse ponto até esse acho que aqui embaixo vou fazer essa curvinha aqui beleza aqui embaixo eu vou fazer ainda continuo com o arco vou fazer mais uma curva aqui ok agora deixa eu apagar essa face apagar essa linha apagar essa outra linha ainda não agrupei nada estou trabalhando com elas de maneira separada é isso que os designers ou de produto ou sei lá de várias coisas vão fazendo vão criando os blocos e aí agrupa meio que tudo só no final depois que criou o desenho tá com a ferramenta de equidistância agora de novo equidistância tá aqui nesse grupo eu vou criar uma espessura aqui dentro bem fininha aqui ok agora com a ferramenta de linha eu vou fechar a face aqui em cima acho que vocês vão entender só depois que eu conclui o desenho fechar aqui apagar com a ferramenta de seleção essa face do meio percebam que ele tá ficando só o perfilzinho né do desenho que eu quero e apagar essa aqui do meio também essa linha essa linha aqui em cima ainda sobrou mais duas linhas ok agora eu tenho a face de um aí de um desenho ok vou criar como o círculo aqui do meio até essa ponta vou ocultar aqui a parte de baixo apagar as linhas guia que vai ficar melhor pra vocês verem ó o desenho que eu fiz um perfil um círculo embaixo vou apagar a face do meio do círculo fiquei apenas com as linhas e agora usando a ferramenta de sigami que faz com que uma forma de desenho que a gente fez aqui ele siga ou seja percorra um caminho né eu vou fazer isso pra ele fazer todo o movimento circular fechando essa face que eu desenhei então selecionei as linhas circulares com a ferramenta de equidistã não de sigami perdão vou aproximar e vou clicar aqui nessa face do meio que tem uma espessura bem fininha cliquei às vezes ele pode demorar um pouquinho então tem que aguardar aí fechou criou aí uma forma toda arredondada representando um era o vaso que eu tinha na cabeça ele ficou com a face invertida então eu seleciono tudo venho aqui inverter as faces aí tipo pra mim ocultar essas linhas se eu quisesse por exemplo essa que ficou aqui no no entorno bem quase centralizado se eu seleciono essa linha e aperto delete por exemplo vejam que vai apagar um pedaço da forma então seleciono a linha e vai apagar um pedaço mas não é isso que eu quero pra esconder isso tem como usar a ferramenta de borracha segurando a tecla control agora eu posso clicar em cima da linha que ele não vai apagar ele apenas vai ocultar e assim vou fazendo pra toda ela então eu poderia melhorar esse desenho depois manipular ele com uma textura enfim mas a ideia é essa é mostrar pra vocês que com essas ferramentas mais básicas do SketchUp a gente consegue ter aí infinitas possibilidades mas para conjuntos de móveis que esses mais tradicionais que a gente faz com a madeira de compensado madeira de MDF eles são módulos de peças a maioria deles seja bancada de cozinha armário roupeiro porta gaveta são linhas retas que só mudam os tamanhos de comprimento largura espessura e quando precisa fazer um ângulo a gente consegue fazer essa edição aqui dentro do SketchUp com as linhas e com aquela ferramenta de transferidor caso precise como nesse exemplo aqui do armário em diagonal então é isso pessoal acho que consegui responder essas três perguntas que foram recorrentes lá nos comentários e novamente qualquer dúvida questionamento enfim o que você precisar pode me enviar uma mensagem que com certeza eu vou fazer o possível dentro dos limites que eu conheço ajudá-lo nessas questões que vão aparecendo de eventuais dúvidas no fazer os projetos bom vou ficando por aqui porque eu acho que o vídeo até já está um pouco longo a gente se vê por aí nos próximos vídeos forte abraço e até a próxima tchau 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 Obrigado.